E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Tô voltando com mais uma gameplay de What Dogs Legion. Nós vamos fazer várias aqui pro canal. Eu não sei se a gente vai fazer a série inteira, mas nós vamos trazer muitas gameplays aí desse jogo, beleza? Foi lançado hoje pra PS4, Xbox One e PC em versão definitiva. E a gente tá trazendo aí várias aqui no canal. Então, quem gostou do jogo aí, da gameplay inicial, vai lá, deixa seu like maroto, ativa o sininho, se inscreve no canal, que ajuda bastante, beleza? Bora pro game! E aí galera, beleza? Tô voltando aqui do mesmo local que a gente parou na última gameplay aqui, do What Dogs Legion, beleza? E vou mostrar pra vocês aqui algumas das recompensas que eu consegui, né? Aqui no game, vamos na loja aqui, ó. Na verdade, eu vou no meu guarda-roupa. Vamos aqui no guarda-roupa aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, máscaras. Nós temos algumas, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa máscara é uma... É uma máscara lendária, essa daqui. Máscara lendária, tá? Eu posso equipar. Tem a do porquinho, que já tá equipada. Eu tenho essa também. Ó, tem essa máscara aqui. Esta e essa. Opa! E essa aqui, tá vendo, ó. Beleza. Eu vou ficar com a... Eu acho que eu vou ficar com essa aqui. Do Elmo lendário aqui. E vou dar mais uma olhada aqui, ó. Eu tenho algumas outras coisas aqui. Agasalhos, por exemplo, ó. Tem dois agasalhos aqui. Eu tenho a jaqueta, que eu acho que se não me engano, essa aqui é do What Dogs 2. E tem o moletom. Da hora. Vou equipar ele. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Não. Tá. Agasalhos. Pras mãos, não. Aqui, não. Mochila ainda não, né? Óculos. Padrão. Então, galera, é isso aí. Aqui na loja, que aí você teria que comprar alguma coisa. Eu até tenho uma grana boa ali em cima. Ó, dois setecentos e cinquenta. Vamos dar uma olhada, já que a gente está aqui. Tá, mas eu acho que... Tá, eu não vou gastar uma grana agora. Não, não. Não vou gastar uma grana agora. Deixo os dois setecentos e cinquenta ali. Que são as máscaras que a gente hoje está usando na real, né? E é isso aí. Ó. Boletom zaço. Beleza? E a gente vai continuar a gameplay aqui. Lembrando que quando eu fiz a gameplay inicial, não estava disponível ainda o pacote PT-BR. Agora já está. Vocês vão ver que agora já está o diálogo. E as legendas tudo em português PT-BR, beleza? Então, nós temos que entrar no ringue, né? Vamos lá até o ringue, ó. Vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Já chegou. Vai ser bom fazer um aquecimento. Tutorialzinho. Vocês viram aí, né? O diálogo agora está em português também, beleza? Opa, o que é isso? Ih, caramba. Caraca, tutorialzinho de porradaria aqui, velho. Opa, Y. Y. Aê. Aê. Tá, ok. Eu não sei por que ficar essa tela preta assim, né? É desnecessário, mas... Não dorme no ponto. Tudo bem. B. B e X, ó. Aperte o B para desviar e X para atacar. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vem. Desviou. Tacou. Você está pegando o jeito. Ok, isso aí. Beleza. Vamos lá, mais uma vez. Deixa ela atacar aqui, ó. Desviou. Porrada nela. Isso aí. Bom trabalho. Ok. Será que é só isso mesmo, então? Tá bom. Já é a sua que eu estou te dando, hein? Caraca, que sua, hein? Ah, ela me acertou. O que é? Contra-ataque bem sucedido. Tá aí, ó. Vamos esperar ela atacar. Atacou. Desviei. Boa. Ok. Não tinha visto lá em cima o objetivo ali, né? Será que tem mais aí? Chega. Ô, louco. Nossa, ela já deu uma pancada ali que eu nem esperava. Ó, Y. Aê. Boa. Olha, rapaz. A cone é forte, hein? Ih, caraca. Que isso, cone? Que isso? Que isso? Não, não. Opa, peraí. Ih, rapaz. Olha. Vamos acertar a cone aqui logo com uns golpes meio... Meio fortasso. Opa, calma, cone. Segura. Opa, opa, opa. Pô, ela tá só o pozinho. Acho que agora a gente finaliza ela. Opa, desviei. Cara, realmente é necessário isso aqui, velho. É, cone. Calma, cone. Vai com calma aí. Tá, eu acho que deu, né? Deu. Ganhei mais 100 ali pra gente gastar na lojinha. Ô, cone, foi mal, hein? Mas, levanta aí. Dá a mãozinha aqui pro tio. Galera, esse moletom é muito louco, hein? Curti. Tá, o Barclay. Tirando onda. Agora você representa o DedSec. Ok, você viu o Barclay, né? Tirando onda com a minha cara ali, né? E a gente agora vai sair do abrigo, galera. E vamos para as ruas, né? Que é o momento mais esperado do game. Tô sentindo que você pode ajudar a gente a recuperar Londres. Cê é o DedSec? Ó, vou te falar. Eu sei de umas treta que cê vai curtir. Manda bala. Me mandaram pra rua umas semanas atrás. Eu e minha equipe. Sei lá como o meu chefe conseguiu substituir 300 cabeças. Pô, desfiz. Zoado, hein? Nada. Tá de boas, eu acho. Mas essa parada ficou martelando na minha cabeça. Todo mundo é profissional qualificado, não é não? Então como é que substituíram geral assim, como se a gente não significasse porra nenhuma? Então cê quer que o DedSec dê uma sacada nessa tal substituição? Ah, falou. Cara, eu prometo que cê vai sair ganhando se me ajudar nessa. É, o que deu pra entender aqui é o seguinte, ó. Acender a faísca. Recrutando o Renicom. A gente tem que, deixa eu ver, destrua a propaganda Albion. Uma empresa de tecnologia agindo de forma antiética? Que estranho. Mas vamos investigar mesmo assim. Tá, eu vou ver qual é que é. Tá, eu observei aqui o seguinte. A gente consegue recrutar uma galera, só que a gente tem que fazer algumas missões. Pra isso, né, pra isso acontecer. Entendeu? Então assim, deixa eu ver se a gente tem missão principal, que eu não olhei. Loja, dados, equipe, missões aqui, ó. Vamos lá. Tá, missão principais é... É, acender a faísca. Missões da DedSec. Cara, eu acho que eu vou fazer essa missão principal primeiro. E deixar essa outra de recrutamento pra depois, porque eu não... Não tinha sacado ainda. E acabei apertando o Y lá na cabeça do maluco lá, entendeu? Galera, vocês observaram que o jogo tá em português. PTBR integral. Integral. Diálogo. Legendas. E tá muito bacana. Tá muito bacana. Infelizmente, a primeira gameplay ficou a fala, né? O idioma é inglês. E legendas, né? Tem um policial ali? Tem. Eu ia pegar esse carro, mas... Check it. Isso aqui aconteceu aí, hein? E a Ubisoft, sei lá, acho que tava bugado. A gente não conseguiu... Baixar o... Ó, vamos ver se a gente pega esse carro aqui. E a gente chega mais rápido no nosso objetivo. Cara, os carros aqui são muito rápidos. Muito rápidos mesmo. Vocês não estão entendendo. Tá, missão principal. Caraca. Então você pode... Você pode aqui... Colocar o... Vamos ver. Mostrar os controles aqui, né? A gente pode pôr no piloto automático também, eu acho. Ó, vamos deixar no piloto automático aqui, quando eu lhe troco uma ideia. Galera, o jogo tá demais. É um jogo que dá vontade de você ficar jogando por horas, tá? Por horas. Então, assim, super recomendo. Tem o nosso patrocinador aí, que vende os games aí também, tá? Eu vou deixar link pra vocês na descrição aí. Chama-se Supremo Games. É o nosso patrocinador, meu muito obrigado aí, por ter mandado o jogo pra gente, beleza? Como sempre, tá sempre ajudando o canal. Vou deixar pra vocês o link, toda a descrição do jogo e o contato da Supremo Games, pra vocês entrarem lá e comprarem o game com ele. O game tá muito bom. Muito bom mesmo. Então nós estamos aqui no nosso piloto automático. Os gráficos estão impressionantes. Impressionantes mesmo. Tá, eu acho que demora um pouco mais o piloto automático. Vamos ver aqui se tá muito longe, aqui no mapa. Vamos ver. Cadê o nosso mapa? Como é a segunda gameplay que eu tô fazendo, eu tô aprendendo junto com vocês aqui o esquema. Cara, muito longe, velho. Eu vou assumir aqui o... O que que seria isso aqui? O que a gente tem ali dentro, em verde, ali? O que que seria, hein? Tem alguma coisa em verde ali. Eu queria saber o que que se trata, hein? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui. Eita, não, não. Guarda a arma aí, cara. Ó, vocês viram aí? Oh, 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 oh. Eu tenho... Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Não consegue, né? Enquanto o terminal de circuito tá... Vamos pra gente ver aqui, ó. Terminal é ali, né? Terminal de circuito fechado. A gente pode ativar a armadilha ali. O que a gente faria pra entrar ali? Eu achei o terminal, ó. Interação física, cara. Eu não consigo... Temos ali invadir aqui. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Tá, deixa eu olhar daqui. É, o painel aqui a gente não consegue, né? Ó, tô dando um zoom aqui, tá vendo? É, interação física. Realmente a gente aqui não consegue, não, hein? Pô, pensei que a gente ia conseguir fazer tudo aqui, ó. Eu peguei esse... Ué, cadê meu carro? Vocês estão vendo que eu tô invisível aí? Eu peguei esse poder aí. Comprei, na verdade, né? Por 10 dólares. Então você já fica invisível durante um período. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. A gente agora chega mais rápido que eu tenho o objetivo. Porque o piloto automático ali, ele vai num... Ah, rapaz. Se deixar, a gente vai chegar amanhã lá. Então, é aqui, ó. Nós temos que... É aqui, né? Então, acho que nós vamos ter que... Entrar por aqui. O nosso objetivo, a gente já vê que é aqui, ó. Dá pra entrar na boa, né? Vamos aqui pro cantinho. Colete provas das atividades suspeitas da Albion. Para fazer o povo perder a confiança. Tá. Tem que subir ali, é isso? Áreas restritas. Áreas restritas são perigosas e ficam marcadas no minimapa. Intrusos serão atacados imediatamente. Caramba. A Albion montou uma base de operações no Palácio da Justiça. Meu ovo, fi. Com a Albion controlando os tribunais, tem nem chance de aumentar um lugar sem mutreta. Já era. Exato, mas provavelmente deve ter informações sobre como a Albion está identificando os dissidentes. Quem e por que vamos precisar desses dados, se quisermos destruirão... Cara, o que que eu fui fazer? Fala pra mim. Já cai fora daqui, né? Vai, vai, entra aí, tio. Vou ter que sair daqui e achar um outro jeito da gente voltar aí, né? Tenta deixar o meu carro por aqui, ó. Tá. Caraca, é... Essa parte aqui é um pouco complicada, hein? Como é que a gente vai subir aí? Estou aqui pensando como é que a gente vai fazer aqui, ó. Eu consigo ficar invisível, né? Mas um período de... Regrupar! Tá. Não está mais nos procurando, você entendeu? Entendeu? Tem alguma coisa... Verdinha ali. Eu queria saber o que são essas coisas verdinhas, né? É aqui, né, ó. Porque eu não consigo interagir com nada, né? Ah, aqui, ó. Não, não, não. Aqui em cima? Ah, aqui, ó. Eu queria saber o que é isso, ó. Pontos de tecnologia, mais 10. Caraca, esses pontos são super interessantes, galera. Eu vou mostrar pra vocês por quê. E eu queria saber o que que era. Olha só. Você vem aqui, ó. Tecnologia, tá vendo, ó. E você pode... A camuflagem que eu já tenho uma, pra mim... Pra ela durar mais tempo, eu preciso de mais 10, né? Tá, então eu não vou pegar essa aranhinha. Robô. Capaz de realizar... Então, acho que não será. Tá, vou pegar, vai. Ó, compramos, tá? Então a gente comprou. Tá no RB ali. Agora eu preciso entrar aí dentro, cara. E eu não sei como é que a gente faz, hein? Eu tô meio... Nós temos essa missão aí, né? Como que a gente vai fazer aqui, ó. Quando chega no vermelho ali, ó. A área restrita, você já pode ser atacado de imediato. Eu tô aqui pensando como é que eu faço pra entrar nessa área aí, né? Por isso que eu queria ficar invisível por mais tempo. Mas não deu, né? Vamos ver se a gente sobe aqui. Ali já não dá, né? Albion. Ó, a gente já tá numa área que a gente pode ser atacado a qualquer momento, tá? Já tá falando aqui, ó. Reabastecer munição. Nós temos o quê ali? Câmeras ali? É isso ou não? Vai lá pra frente, né? Peraí, peraí. Eita, tem um cara ali, velho. Olha lá. Olha lá. Tem um camaradinha ali, acho que eu posso ficar aqui atrás. B. O LB eu posso distrair o cara, né? Ó. Pode distrair ele só. Pode subir por aqui. Caraca. Eita, tem um aqui, bem do lado ali. Rapaz. Ó. O LB. É, não consigo ainda. Tá vendo? Ela tá carregando ali, né? Tá, apesar que ele foi pra lá, né? Vamos ver se a gente consegue vir já aqui, ó. Tá, o cara foi pra lá. Agora aqui, como é que eu faço aqui? O LB, ó. Enquanto o terminal do circuito. Tá, entendi. Ih, rapaz, tá pra lá. Lá pra baixo? É isso mesmo? Caraca, tá pra lá, velho. Poxa vida, hein? Ó, o camaradinha tá ali, ó. Distrair ele com alguma coisa. Ele vai dar uma olhadinha no WhatsApp ali, ó. Ahn, e eu preciso... Será que vai nos ver aqui? Acho que não, né? Ué, o que que houve? O que que houve? Caramba, hein? Tá, eu tive armadilhas aqui. Agora eu tô... Eu preciso ver lá como é que eu aciono ali, né? Os terminais aqui, eles estão interligados em... O que aqui? Confirme o último contato visual com o suspeito. Tá interligado aqui. É, o negócio aqui vai ser complicado, hein? É, eu vou ter que dar uma... Eita, lá vem mais uma, cara. Lá vem mais uma. Enquanto o terminal do circuito é fechado. É lá embaixo isso aí, cara? Ah, é lá embaixo. É, aquela ali foi pro molho. A área tá sendo filmada. Será que se eu descer ali vai dar muito B.O.? Ativar essa armadilha aqui, né? Vou esconder aqui. Ó, dá pra ativar mais uma. Enquanto eu vejo o esquema aqui do circuito, né? Será que é pra onde tá indo esses cabos aqui? Hum, tá. Tem um painel ali, ó. LB. Vou ativar aqui. Achei, né? É aqui, né? Ah, tá. Eu tenho que ir até lá. O negócio aqui é físico, velho. Olha isso. Aí não tem hacker que dê conta, né? Tá, deu certo aqui já? Levanta aí, tio. Levanta aí que se abaixar tá meio difícil. Tá. Eu acho que... Que deu aqui. A gente agora vai precisar, acho que subir, né? Já que eu acionei lá o Bang lá. Tem mais um camarada ali, né? Tá, ele que tá indo pra lá, então... De boa, de boa. Vamos lá, vai. Corre, corre. Será que o cara lá nos viu? Acho que não, né? Ó, agora acho que eu consigo abrir aqui, ó. Boa, boa. Será que fecho aqui? Como é que eu faço, hein? Acho que vou fechar, hein? Munição. Tá. Beleza. Não precisa ficar abaixado, não. Pode levantar agora. Agora tá sussa. Vou interagir aqui, ó. Aí. Beleza. Ok. Ó, parece que... Aqui tudo bem. Agora tá falando aí pra mim. Destrua a propaganda. Apex, me fala. Uma lista com alvos de alto valor considerados uma ameaça. Passa a administração pacífica de Londres, pela Albion. Veja só. Tem um jornalista, uma gerente de abrigo comunitário. Minha, nossa. Tranquem as bordas. Então, vamos ver aqui no mapa aqui. Pera aí. Vamos ver aqui, ó. Não é tão... Nossa, outro objetivo é longe daqui pra caramba. Olha aqui. Caraca. Beleza, vamos matar lá, né? Todos suspeitos de incitar revolta ou apresentar indícios disso. A Albion tá prendendo pessoas antes mesmo de elas se rebelarem. Azar da Albion, porque essa lista pode ajudar a encontrar aliados dispostos a nos ajudar. Ó. Você tem que... Agora vamos sabotar as propagandas da arma e da expedição. Ah, eu deixei ali, ó. Galera, seguinte. Olha só. Minha primeira experiência nas ruas aqui com... Com o White Dogs Legion. Vou falar pra vocês, hein. Dinâmica. Vocês vão ter que pegar bastante a manha, porque... O poder de fogo deles. Você pode ver que é baixo, né? Tem uma pistolinha só e... Pelo que a gente viu... Deixa eu pôr no piloto automático aqui. Dinção automática habilitada. Putz, fica que é longe pra caramba, hein. É... Seguinte, olha só. O lema deles, né? Esses caras que normalmente mexem com tecnologia, não se envolvem muito com armas, né? Então você vê que o lema, a Sabine falou pra gente lá. Armas, em último caso, em última instância, você vai mexer com armas. Então, nós vamos ter que ser bastante espertos, furtivos, na verdade. Que é uma área que eu não domino tanto. Eu prefiro entrar e... Pô, 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 pô. Pegar todo mundo de uma vez, né? Mas eu já vi que aqui eu vou ter que tomar bastante cuidado. E... É assim que funciona o game aqui, tá? Nós estamos indo ali, ó, pra um outro local, onde a gente tem lá, como objetivo principal, destrua a propaganda da Albion. Então eu acho que eu vou fazer essa parte aqui de propaganda, essa missão aqui, né? E vamos ver se a gente continua. Porque o jogo é o seguinte, dá vontade de você não parar o game. Deixa eu assumir aqui o volante. Olha, eu vi ali um daqueles ponto de tecnologia, que a gente poderia chamar isso. Ainda estou me acostumando com o jogo verdinho e a gente precisa muito disso, tá? Então eu vou deixar o carro aqui, vou seguir a pé. Cara, tem uma motinha aqui, velho. Olha isso. Tá, vamos na motinha. Opa, opa, peraí, peraí. Para ela por aqui, ó. Ó, a boca, rapaz. Ó, acho que é aqui, hein? Que a gente tem aquele ponto de... Putz, pior que aqui eu vou ficar invisível, mas muito, muito... Ah, não, não dá pra ficar invisível total, né? Deixa eu ver, eu coloco ela aqui, ela vai fazer o quê, essa... Opa. É, eu acho... Eu acho que eu vou ter que recolocar... Nossa, estamos bem longe ainda, eu pensei que estava pertinho. Acho que eu vou ter que equipar com esse aqui, ó. A gente pode comprar, né? Conseguir equipar, não? Tá, equipe, tá aqui do lado, aqui... Não, ali eu tô recrutando aquele cara. Tecnologia. Pô, eu equipei esse aqui, por que eu não posso equipar esse? Galera, eu tô aprendendo junto com vocês aqui, tá? Então, paciência aí, que a gente chega lá, né? Equipe, dados... A loja... Deixa eu ver no mapa aqui... Nossa, o nosso objetivo lá tá muito longe, né? Eu quero muito pegar aquele ponto ali, quero muito... Sabe o que é muito? Ele me enviou esse cara aí? Não consigo distrair ele, não, né? Peraí, peraí... Pô, mas tá muito perto ali, se eu der um... Peraí, eu já vou dar um chega pra esse cara aqui, ó. E pegar isso aqui rapidamente, cai fora, velho. Pegou, sobe, some. Some, vai, 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 vai. Tem sim. Vai, né? Vambora, vambora, tio, vai, vai. Vocês viram que eu tô com o meu... Elmo lendário ali? Opa, não é pra cá. Pô, motinho, é bem legal de guiar, hein? Tô achando também, hein? Olha que bacana, hein? Beleza. Acionei o carro pra dar ré ali, ó. De repente, dá um pouco de fôlego aqui pra gente, né? E esse aqui? Direita, vai pra direita, tio. Você viu que você consegue interagir com os carros aqui, né? Ó, ré. Dá uma ré em plena avenida ali. Esse aqui também. Esquerda lá. Y pra acelerar lá. Cheguei, não? Olha, eu acho que dividiu ali várias camisetinhas ali que eu tô vendo. E eu tô vendo mais um ponto verde. Esses verdes aqui são muito interessantes. Os verdes, eu vou... Ué, tá onde isso aqui? Na parte de cima, é isso? Caraca! Peraí, peraí, deixa eu voltar aqui. Tá em cima ali, né? Consigo invadir essa câmera aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa câmera. Invadir a câmera. Tá, mas eu não consigo... Tá, não, não, deixa pra lá. O que eu faço pra subir ali? Tá, pra destruir as propagandas aqui. O que seria a propaganda da... Deixa eu ir até ali. Pra eu entender um pouco esse esquema aqui, ó. Tá aqui, né, ó. Tá, a propaganda da empresa é aquela ali, ó. Vamos analisar. Você tá vendo essas porra da Albion? Tudo quando é muro pintado, propaganda pra caralho. Isso são eles botando o pau na mesa pra mostrar quem é que manda. A situação vai melhorar bastante depois que vocês terminarem o serviço. Vamos diminuir a poluição visual em Kandem. Relaxa, tá no papo, irmão. Não guardaram aí. Não guardaram aí. Todos os cidadãos têm seu papel a compreender. Observe. Sendo-se e mantém a taxa de crimes sob... Tá, a gente... A gente tem que destruir, né, cara? Destruir isso aí. Como é que a gente vai fazer pra destruir isso aí? Eu tô aqui pensando... E o ponto verde lá também. Será que tá tudo lá pra cima? Será que eu teria que entrar aqui? Ó, o ponto tá ali, ó. Subir aqui. Então, eu já tava aqui dentro, né? Lembra? Se você invadir aquela plataforma elevatória, pode usá-la para acessar o telhado. Tá, invadir. Tá, ok. Então, aqui eu posso... Tá, invadir, né? X. Pra cima, pra baixo. Tá, aí eu consegui até o telhado ali, né? A galera tem que... Opa! Ah, beleza. Tem que se acostumar com o... O sistema aqui. Coisa é... Né? Ó, o A para escala... Opa, peraí, peraí. O verdinho tá onde? Ali, achei. Isso é importantíssimo aqui. Ó, pontos de tecnologia. Já vão aprendendo aí. Vocês vão ter que coletar bastante pontos de tecnologia, hein? Preciso subir aqui, né? Como que a gente sobe ali agora, hein? Tem algum esquema por aqui, será? Vamos ver, vamos ver... É, porque você não vai simplesmente atirar ali, né? Tem algum esquema, alguma coisa... Ah, vamos lá... Ó, tô vendo lá um ponto de interesse lá, que é justamente onde eu preciso ir. Ó... Ó... Pulinho maroto. Agora aqui, vamos ver... Interagir. Parece que deu certo. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Opa! Dead Sec. Propaganda nossa, né? Certinho. Mas o objetivo concluído, ó. Revolta aumentada. Ó, ganhei mais trezentão ali. Esse dinheiro é muito importante, que dá pra você comprar várias coisas na loja, né? Isso vai chamar a atenção do povo. Mostrem pra eles que tem alguém desafiando a Albion. Mostrem que eles também podem se opor. No mínimo, vai melhorar a poluição visual. E agora? Vamos... Vamos ouvir. Missão iniciada. Chamado as armas. Tá certo, galera. Já estamos vendo os resultados do que vocês fizeram. A lista que achamos menciona um jornalista de Camden que anda investigando a Albion. Entramos em contato e ele tem informações que podem ajudar. Seria bom vocês se encontrarem com ele. Cadê as coordenadas, Fiote? Tá, acho que ela já vai mudar as coordenadas aí pra gente. Já mandou, né? Já tá no mapa. Galera, seguinte. Esse é o meu personagem. Estamos com a hiper-mega jaqueta. Eu tenho também aqui... Deixa eu ver se a gente puxa a arma aqui. Se já põe, ó. Já coloquei o nosso elmo lendário aí, tá? A nossa arma também. Dourada ali. Ó. Então, galera. É o seguinte. Eu vou finalizar essa game percura aqui. Já tem mais de meia hora, tá bom? Pra não ficar muito longa. E a gente vai voltar com essa mesma missão que tá aí em cima. Chamada as armas. Galera, olha só. Agora o pacote da Ubisoft foi baixado. Nós estamos com o jogo totalmente, 100% em português agora, beleza? Me desculpem. A primeira gameplay inicial não deu. A Ubisoft tava fora do A por algum motivo. Tá certo? Vou deixar o card pra vocês aí. Da gameplay inicial. Galera, quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem é inscrito, ativa o sininho. Ajuda o canal a crescer aí pra gente trazer conteúdo de extrema qualidade sempre. Beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal. Que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aí. E dá uma força pro canal. Beleza? Fui. Vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay desse ou de outros jogos aqui no canal. Até mais! E aí E aí E aí E aí Obrigado.